Minha gente, na próxima semana, a Aliança Jovem da Associação para o Desenvolvimento de Linhares Adel realiza um evento muito importante aqui na nossa região. É o primeiro Fórum da Liberdade do Empreendedorismo. Esse fórum terá como palestrantes nomes como o do governador Paulo Artung, do professor pós-doutor Eduardo Maroschka, entre outros. O empresário e coordenador da Aliança Jovem Linhares, Ramiro Vigniel, ele está conosco para explicar como é que vai ser esse fórum primeiro, inédito aqui para a nossa região. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem, Cláudio. Ramiro, é um evento de peso, né? Numa das regiões mais prósperas do Estado do Espírito Santo, que é o município de Linhares, né? Certo. De fato, é um evento de peso. É o primeiro que a gente está conseguindo organizar a realização da Aliança Jovem junto com a Adel. E a gente está com uma expectativa muito boa de ter uma boa adesão do público e fazer um aumento bacana. Ô, Ramiro, para a gente entender o que é exatamente a Aliança Jovem. A Adel a gente já ouviu falar muito, né? Mas se você puder explicar para a gente. Exato. Não dá para falar da Aliança Jovem sem falar da Adel, que é a Associação para os Bombeiros de Linhares. E a Aliança Jovem é um comitê dentro da Adel. E, na verdade, é um grupo formado por jovens, empresários ou em carreira de sucessão familiar dentro das empresas ou em cargos gerenciais. Que bacana. Então, esses jovens se reúnem, tem um grupo de discussão, de artigos, palestras e a realização do fórum, que é o primeiro que a gente conseguiu fazer. E a gente está tendo assim, vocês, a cada 15 dias, têm feito encontros aí. Isso tem sido importante para essa juventude empreendedora aí. Um dos pontos que a gente conseguiu unir o grupo foi, de fato, esses encontros de 15 em 15 dias. Um é um artigo, o outro é a palestra. Junto disso, a gente também tem um projeto de trabalhar dentro das escolas municipais, as públicas, com o ensino de empreendedorismo, educação ambiental, enfim, alguns desses cronogramas, que faz parte também do nosso aninho. Além de ser um encontro, assim, didático, também é um momento de troca de experiências, né? Sim, aprendizado para quem está passando, que são os associados e aprendizado para os alunos das escolas. Agora, Ramiro, vamos falar especificamente desse primeiro fórum, que é um fórum já no nível maior aqui para a nossa região. Vai ser na próxima segunda-feira, né? Isso, é acontecendo na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, às 15 horas, no Ceremonial Coliseu, no bairro Shell. A participação de grandes palestrantes, são seis ao todo, divididos em dois temas, dois painéis. O primeiro sobre liberdade, o segundo sobre empreendedorismo. Vamos citar aí os palestrantes, né? Além do governador, claro. É, tem o governador, o Paulo Artung, que vem como primeiro palestrante no fórum de liberdade, formado em economia na UFIS, e tem uma grande fala sobre isso. E, em segunda, a gente vem com o Álvaro do Chequer, que é diretor-geral do jornalismo da Rede Gazeta, que vai falar sobre liberdade de expressão, no meio de comunicação. E o Aridelmo Teixeira, que é diretor, desculpa, presidente do Espírito Santo em Ação, né? Que também tem bastante ligação com o Adel. Outro organismo que também discute, é mais ou menos o que a Adel faz. A Adel faz aqui em Ásia, eles fazem em nível estadual, isso. E aí ele vai também falar sobre liberdade. Então, fecha o painel de liberdade com esses três palestrantes. E a gente segue para o painel de empreendedorismo, que vem o Rogério Salome, da Wine, né? Capixaba. Tem uma história muito boa sobre empreendedorismo, sobre a vida dele em si, que vai passar. O Pedro Salomão, que é um carioca, que ele é diretor da Rádio Ibiza, que também tem uma história fantástica, parecida com a do Rogério. E, por último, o Eduardo Marocha, que é professor da FGV de São Paulo, que ele tem uma expertise muito grande sobre empreendedorismo, e vai dar dicas sobre isso. Fechando, assim, o evento. Para fechar o evento com chave de ouro. Bom, gente, então, galera jovem aí, não pode perder, porque é um evento inédito, um evento importante, grandes palestrantes, não discutir as questões econômicas e políticas aqui do nosso país. Ramiro, agora, qual o público exatamente que vocês pretendem trabalhar ou está aberto para todo mundo? Está aberto para todo mundo. A gente tem um público em específico, de fato, são os jovens, por conta da Aliança Jovem que está organizando isso. A gente fez visitas já nas faculdades de Linhares, a Facélio, o que está. Fazendo convite a eles, o público principal. Mas a gente também tem um foco no jovem que já está no mercado de trabalho, que é o jovem que está ou numa carreira já elevada como gerente, alguma coisa do tipo, e os empresários em geral. Perfeito. Agora, para quem está interessado, como é que faz para se inscrever? Como faz as inscrições? A gente tem uma fanpage do evento chamado Foro da Liberdade de Empreendedorismo de Linhares, e nessa fanpage, no Facebook, tem um link de inscrição. É só clicar no link, digitar os dados rápidos, vai gerar um boleto, faz o pagamento. Entendi. E está feita a inscrição. Para profissional, R$50,00. Para estudante, R$25,00. Que bacana, gente. Então, na segunda-feira, começa às 15 horas. Às 15 horas, começa o cadastramento. Às 16, começa, de fato, o evento, vai até as 21 horas. É um fórum, assim, é um seminário, né? Porque com tantas palestras, com discussões, com abertura para perguntas e tudo mais. Isso. Vai ser um ambiente para diálogo, construção de ideias, troca de experiências. E, com certeza, para quem estiver participando, vai ter uma construção muito grande. Maravilha. Aproveitando a presença do Ramiro, que é um jovem empreendedor aqui da região. Ramiro, a gente vive aí todo esse calor das Olimpíadas, um momento festivo maravilhoso. Mas a gente, claro, não pode se esquecer também do nosso problema que a gente está vivendo, o problema econômico, que aqui não é diferente. O que é que você vislumbra aí para o restante desse ano de 2016? A gente já ouve alguns comentários de que a economia já dá sinais de recuperação. Você concorda com isso? Concordo. Trabalho no ramo imobiliário, consegui observar um pouco isso. Bem lento ainda, mas parece que as coisas estão começando a dar uma virada. Inclusive, um dos pontos do fórum vai ser justamente para a gente poder discutir e talvez de lá saia alguma ideia de crescimento para o Brasil, de ajuda. Pois é. Torcer para que a gente feste bem em 2016. E as coisas voltem a melhorar e a gente consiga seguir em frente. E 2017 retomar a nossa economia. Com certeza. Que bacana, gente. Parabéns ao Ramiro, ao pessoal da Adel, da Aliança Jovem da Adel. O Ramiro é o coordenador, mas tem toda uma equipe de trabalho. Sim, somos 22 jovens ao todo na Aliança Jovem. Para o fórum específico existe o comitê das pessoas em especial, mas dentro do grupo da Aliança Jovem tem mais outros dois comitês responsáveis por outras atividades. Muito bacana. Gente, só acessar a fanpage lá e conferir aí esse primeiro fórum da liberdade, do empreendedorismo, segunda-feira, 15 horas, no cerimonial Coliseu do Bairro Shell. Ramiro, Vigini e Elmer, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço, Cláudio. Tá, Jovem, continue conosco. Esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp já está aí no seu televisor, 998-506060. Para rever essa entrevista e todo o nosso conteúdo, você pode também acessar lá nas redes sociais, tanto no facebook.com.br, TVC Linhares, quanto no YouTube. Já para ligar para a redação é este o número, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música